Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex para mais um vídeo aqui do colecionismo e hoje vim trazer para vocês um vídeo que vai servir como fim de primavera e começo de verão, que é aquele vídeo que vocês gostam de compilação dividido em três partes para vocês, contratipos nacionais e importados, começando pelos contratipos que é o maravilhoso e o esperado semestral, que na verdade não aconteceu, semestral não, ele é trimestral mas ele vai acontecer só nesse semestre agora com as duas partes, que é os perfumes primavera e verão contratipos para você arrasar, tá bom? Então hoje eu vim trazer seis opções de contratipos que com certeza vocês vão arrasar se vocês escolherem, então sem enrolação, bora então para o vídeo. O primeiro que eu vou indicar para vocês, vou começar pela TB Cosméticos, tá bom? Que é parceira aqui do canal, então vocês já sabem que se precisarem comprar qualquer coisa com a TB Cosméticos, lembrem-se que ela é parceira aqui do canal então vocês me ajudam comprando com eles e também ajudam uma empresa que estimula a produção de conteúdo deste canal, então não se esqueça, a TB Cosméticos está no box de informação e também está passando aqui na tela neste momento, tá bom gente? Bom, vou começar falando do primeiro, esse aqui ele é um unissex da marca, né? Ele é um compartilhável, que é o verão da TB, não sei se vocês vão conseguir ver bonitinho aí, focado, não sei se está focando meninas, deixa eu ver se eu consigo fazer assim se fica melhor, acho que foi o verão aqui, ó. Bom, o verão é um perfume bem simples, tá gente? Ele pra mim, ele é um perfume bastante almiscarado, ele tem alguma coisa com almisca, apesar de não ter as notas dá pra sentir, ele tem também uma nota que eu considero que seja uma nota de menta então ele vai ter isso misturado a groselha e o patchouli, que dão todo o toque dessa fragrância que, pra mim, a groselha não, perdão, o figo gente, o figo e o patchouli, tô confundindo é, o figo e o patchouli e as notas cítricas vão se juntar nessa fragrância pra formar esse acorde mais animálico, eu diria, mas não tão forte, não é um animálico forte é um perfume bem leve, bem sucinto, não, sem muitos exageros ele vai ter esse toquezinho de figo, então ele tem um lado frutadinho mas ele é bem cítrico, ele é um almiscarado, ele é um levemente mentolado mas, basicamente, ele é um cheiro de pele limpa, que eu gosto muito, tá bom, gente? então, o verão é o primeiro escolhido aí como perfume primavera e verão aí, gente, também da TB Cosméticos eu escolhi, não sei se eu coloquei ele no ano passado no top de verão, mas vou colocar novamente, se já coloquei, se não, é inédito aqui no top que é o inspirado no flor de cerejeira, né, com flor de cerejeira da TB Cosméticos aqui, ó esse perfume, gente, ele já é, basicamente, um perfume que vai levar a nota bem presente, uma nota assabonetada de flor de cerejeira com uma nota frutada de cereja, com leve ardidinho no fundo isso que ele muda, né, o outro era bem ardidinho esse aqui é levemente ardidinho, então você vai ter um perfume pós-banho, super gostoso que diferente do verão, que tinha mais um cheiro de pele de pele cheirosa, esse aqui tem muito cheiro de banho tomado é uma cereja banho tomado, tá bom, gente? então, se vocês querem um perfume pra ficar fresquinho no pós-banho, vai de flor de cerejeira aí da TB Cosméticos gente, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar aí agora o próximo, gente já vou pra Urrana Kamehala, tá? é o Nectar e Miel da Urrana Kamehala, tá? vou colocar aqui a mão pra tentar fazer focar acho que focou, né, gente? olha que lindo esse frase esse perfume, gente, eu já acho que ele é uma mistura ele tem notas cítricas, ele tem essa nota de pêssego ele tem a nota de nectarina mas ele é basicamente um perfume que vai ter um um toquezinho de mel, um mel licorosinho com uma nectarina bem assim, aquela mais rígida, durinha sabe? que vai dar aquele tom de perfume mais amargo, sabe? ele não é tão doce, porque ele tem notas cítricas também mas ele é basicamente isso ele é um perfume que ele tem um toque, esse toque mais floral, frutal mas um floral frutal mais azedinho nossa, eu gosto muito dessa fragrância, gente adoro acho que ele vai nessa linha, mas ele não é tão doce, tá, gente? ele é mais pra um doce amargo, sabe? bom, agora da Inspirato eu vou colocar o Inspirato no Neroli Portofino que eu nunca lembro de pegar o número, gente mas esse aqui é o meu, Inspirado no Neroli Portofino se vocês vão conseguir ver o nomezinho mas é esse aqui, meu que é a minha canetinha de 10ml esse perfume, gente, ele já tem se eu não me engano, ele tem uma nota de alecrim nesse perfume mas ele é basicamente um perfume cítrico ele tem um combo, um pack citrino muito grande então, ele é basicamente isso, gente ele é levemente eu diria que ele tem esse toquezinho mais oriental mais especiado mas ele é predominantemente um perfume cítrico, tá? ele é um combo um bloco de notas cítricas no meio da tua cara assim, quando você é borrifa então, assim, ele vai ter bergamota ele vai ter várias frutas cítricas então eu diria que esse Neroli também bem, bem, bem na tua cara assim, bem fresco bem, bem impactante, sabe? gosto bastante dessa fragrância também gente, tô vendo só aqui que eu tô editando o vídeo agora que eu percebi que esse vídeo eu fiz ele há bastante tempo atrás um pouco antes de começar, inclusive, a primavera é... e eu não tinha parceira com o Inspirato na época então eu não coloquei isso no canal no vídeo é... mas nós temos agora cupom de desconto na Inspirato que é o colecionismo 15 que dá 15% de desconto pra vocês comprarem em qualquer uma das fragrâncias tem Tom Ford, tem design tem nicho então tem muita coisa corre lá no site da Inspirato que tá aqui passando na tela ou aqui no box de descrição e vai lá conhecer os perfumes da Inspirato tá bom, gente? então, bora voltar pro vídeo é... agora por último eu vou falar de dois perfumes da... é... da Avelaneda que é nossa parceira então a Avelaneda tem cupom tem cupom de desconto que tá passando aqui é o colecionismo 15, tá? o nosso cupom dá 15% de desconto em qualquer compra no site, tá bom? o site da Avelaneda também tá aqui embaixo mas também tá passando aqui na tela se você não tiver condições de olhar aqui no Saiba Mais no box de informação, tá bom? vou começar falando do Shadow que é esse perfume aqui, gente, ó o Shadow que é inspirado vamos ver se eu consigo poder focar, gente pra vocês verem acho que focou, né? o Shadow que é um inspirado no Hassivah de Nishani que é um perfume árabe de nicho ele é um perfume, gente que vai englobar uma nota notas incensadas ele vai ter um abacaxi bem presente ele vai ter patchouli então mas ele é bem ele é basicamente um perfume com cheirinho de abacaxi meio incensado mas é um abacaxi mais cítrico aquele abacaxi bem cítrico que logo que você corta ele tá bem, bem, bem azedinho gosto bastante dessa fragrância também ele é fácil de usar ele é um perfume que vai fixar e projetar muito então é aquele perfume que dá pra usar em qualquer ocasião aí que vocês precisarem e ele vai sair bem tanto pra trabalhar quanto pra usar durante a noite mas principalmente quando estiver calor tá bom, gente? gosto bastante não sei se ele é parecido com o original e também não me interessa porque o que me interessa é realmente que o perfume é muito bom e bota muita qualidade nesse perfume, viu? e o outro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó o Imperium da Vilanida deixa eu ver se eu consigo fazer focar será que focou, gente? acho que focou aqui o Imperium o Imperium ele já é um perfume que ele tem aquela maçã verde ele vai ter baunilha ele vai ter um leve patchouli também ali no meio mas ele tem muita nota de maçã ele tem notas amadeiradas também ele tem um toquezinho um toquezinho meio meio cítrico verde assim mas é que não é um verde é um verde mais frutado que vem justamente da maçã verde é um amargor não é bem o verde é um amargor, né? da maçã ah, eu gosto muito esse aqui já é um perfume que eu acho mais dia a dia eu acho que ele combina super pra trabalho acho que não foge da raia ser um perfume muito muito objetivamente é assim bom pra trabalhar bom pro dia a dia casual, sabe? é aquela coisa que sim vou trabalhar que perfume eu vou usar e ele é uma assinatura não tão óbvia então ele é um perfume apesar de eu achar ele um perfume não assim estrambólico diferentão mas eu acho que ele dentro dessas fragrâncias talvez ele se destaque porque não é um cheiro conhecido né? então é mais uma dica que eu dou pra vocês então de contratipo aí pra usar na primavera e verão tá? então gente esses foram os perfumes escolhidos que eu deixei aqui pra vocês se gostaram curtam o vídeo se inscreve no canal compartilha com seus amigos comenta aqui quais você gostou quais vocês conhecem quais não gostam deixa tudo aqui que eu quero saber tá bom gente? e logo logo vem parte 2 com os nacionais e a 2 com os nacionais e a 3 com os perfumes importados tá bom gente? então é isso um beijo fiquem com Deus e tchau! e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti